Fala rapaziada, tranquilidade? Cadu Edson aqui, especialista em e-commerce sem estoque, nosso famoso dropshipping. E hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui, um corte da nossa consultoria gratuita pra dropshipping. Se você não sabe, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma consultoria gratuita pra dropshipping, onde eu respondo todas as perguntas que a galera que tá ao vivo me faz sobre dropshipping, tá? E esse vídeo que eu separei aqui pra vocês hoje, esse corte, foi de uma pergunta e a minha resposta muito interessante que teve na live e agregou muito pra toda a galera. E eu acredito que vai agregar pra você também. Então, fica aí pra assistir esse corte. Pergunta. Mestre, ainda está valendo a pena investir em público segmentado ou devemos seguir com público aberto? Cara, Matheus, o Facebook Ads, devido às atualizações aí do iOS 14, essas leis de proteção de dados mundiais que tem, o Facebook, ele pegou e sofreu um hit, né? Digamos assim, sofreu um golpe na otimização dele e no quanto de dados ele tem sobre o cliente. Então, o Pixel dele otimiza menos do que ele otimizava no passado. O que que acontecia no passado? No passado a gente usava o público aberto. Conforme o nosso Pixel otimizava, o público aberto ele ficava muito bom porque basicamente o Pixel fazia a segmentação pra gente. Hoje não está mais acontecendo assim. Então, o público aberto não é mais tão bom hoje, assim como também o público semelhante, que seria o Lookalike, também não é mais muito bom hoje. Por quê? Porque, novamente, o Facebook perdeu os dados de informações sobre as pessoas e assim ele não consegue mais criar públicos semelhantes, eficientes sobre os dados que você dá pra ele. Então, hoje, na minha opinião, qual que é o melhor tipo de público que nós temos dentro do Facebook? São os públicos de interesse. Então, o ideal é que você, Matheus e toda a galera que está aqui, segmente apenas por interesse. E aí vocês vão começando a testar interesses de diversas maneiras. Interesse específico, interesse semi-específico, interesse amplo, interesse nada a ver. E aí você vai. Eu recomendo que você comece, por exemplo, os interesses óbvios. Você vai vender um relógio? Usa o interesse de relógio. Depois você vai no semi-aberto, você vai anunciar, por exemplo, pra uma marca de relógio. Depois você vai nos interesses amplos, você vai anunciar, por exemplo, pra carro. Pessoas que geralmente gostam de carro também gostam de relógio. E depois você vai pros interesses nada a ver. Você vai anunciar, por exemplo, pra revir, vai anunciar pra Magazine Luiza. E aí na expectativa de achar algumas pessoas que gostam de relógio. Então, eu recomendo que você e todo mundo aqui agora, principalmente pra quem trabalha com loja nichada, foque muito, muito nos públicos de interesse. Justamente por causa desse, entre aspas, problema de segmentação e de dados que o Facebook tem no momento. Mas o Facebook já tá trabalhando pra resolver isso e cada dia a mais ele fica muito melhor. No ano passado, quando a gente teve, em março do ano passado, o problema em relação ao Pixel ali, que o iOS 14 entrou em vigor, o Facebook tomou uma porrada grande e as campanhas ficaram muito balançadas. Mas agora as campanhas já estão bem melhor e cada vez que passa o Facebook resolve isso e aprende. Tanto é que, por exemplo, a API de conversões é uma excelente alternativa do Facebook pra poder pegar e trazer a otimização que o nosso Pixel precisa pra entregar pra mais pessoas. Então, essa aí é a minha sugestão pra você, Matheus, e pra todo mundo também em relação à segmentação. Foque nos públicos de interesse. Vai testando interesses óbvios, semiabertos, interesses abertos, interesses nada a ver, tá? E também você começa interessando em interesse individual e depois você vai testando grupos de interesse e assim você vai montando ali a sua segmentação, a sua teia, né, de público. Beleza? Fala pra mim, Matheus, se isso aí ficou claro e rapaziada também aí. Matheus aqui dando feedback do nosso evento, da revolução que a gente fez. Valeu, irmão. Prometeu nada e entregou tudo. Obrigado demais. Tamo junto, Matheus. Esse aqui, a gente tá aqui. Quem pegou e não acompanha a gente aqui toda segunda-feira achou que foi impressionante, mas quem acompanha a gente aqui toda segunda-feira como você sabe que esse é o nosso padrão, mano. A gente sempre entrega muito. Então, galera que pegou e conheceu a gente pelo evento da revolução e não tá inscrito no canal, não tá acompanhando aqui, toda segunda-feira a gente faz essas lives de consultoria gratuita. Então, cara, veio pela revolução, entrou no curso ou não entrou, mas gostou do conteúdo, quer continuar acompanhando, quer dentro do universo, quer saber mais sobre o que eu falo, sobre o meu método? Acompanha aqui toda segunda-feira, porque você vai começar a aprender e vai desenvolver isso cada vez mais, tá? V12, ficou claro, mas posso duplicar o público de interesse que tá dando bom várias e várias vezes? Não, não pode. Na verdade, você pode, né? Você é livre pra fazer qualquer coisa, V12. Mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você fo... Cada, né, interesse, ele rode um produto diferente. Agora, você pode rodar o mesmo interesse e um produto diferente? Pode. Então, vamos dizer que você tem o interesse A e o produto B, e você tem o interesse A e o produto A. Sem problemas. Eu não recomendo que você tenha o interesse A e o produto A, e o interesse A e o produto A duplicado. Isso aí não vale a pena. E aí, o que você achou da minha resposta? Também tem essa dúvida? Fala pra mim aqui nos comentários. Vai ser um prazer pegar e trocar uma ideia com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar em todas as suas redes sociais. Te vejo no próximo. Valeu!